Depois de 70 dias de atividades bastante restritas, o DETRAN está retomando suas atividades e nós abriremos esse atendimento ao público a partir do dia 8 e começamos esse agendamento a partir das 0 horas de ontem, dia 3. Ainda não temos 48 horas desses serviços de agendamento reiniciados e ainda assim tivemos um número muito significativo de agendamentos. Aproximadamente 4.500 agendamentos até agora, sendo que a grande maioria é para os serviços de vistoria, atendimento geral e habilitação. Inobstante isso, há de ser ressalvado que a deliberação 8.5 do CONTRAN ainda suspende boa parte dos serviços do órgão, mas aquele usuário que ainda nesse período de suspensão pretende obtê-lo, nós já estamos disponibilizando também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto